Olá, muito boa tarde, começando mais um Radar ao vivo para todo o estado do Rio Grande do Sul pelo sinal digital da TVE e também pela web, onde tu pode ver e rever programas no canal do YouTube da TVE. No programa de hoje tem algumas dicas, lançamento de videoclipe e ao vivo temos a Faia e a banda Groove Eye, então bora de som com eles. Música Chegou a hora de andar com as próprias pernas e desfazer o que vai atrasar Deixar-te atrás o que não me eleva, seguir em frente e recomeçar É hora de andar com as próprias pernas e desfazer o que vai atrasar Deixar-te atrás o que não me eleva, seguir em frente e recomeçar Deixe que vá, deixe que já leve, deixe que vá, deixe que já leve, deixe que vá, que o tempo carregue Música 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 Oh, yeah Oh, yeah Dá até pra pensar Que a hora vai chegar Não vamos nos precipitar Aguardaremos confiando em ti Dá até pra pensar Que a hora vai chegar Não vamos nos precipitar Aguardaremos confiando em ti Se fosse combinado Não aconteceria Se não acontecesse Então pediria adeus Para acontecer São momentos reais Que esperados Joram dias e noitinhas Enfim deixei um pouco de mim Para que possas lembrar Sua serenidade Vá de meu coração E me lembra a razão De estar aqui Já não consigo resistir Se a bondade me trai E o olhar me conduz a errar Pelo erro ao contrário Deu olhar Errando com o meu Dá vontade de me deixar levar Por um olhar Por um olhar seu Por um olhar seu Mas se tudo de repente acabar Por um erro meu Foi o silêncio que a afeição permaneceu Dentro de eu Dentro de eu e eu Dentro de eu e eu Daqui pra frente eu vou continuar a sonhar Você e eu A vontade me trai E o olhar me conduz a errar Por um erro ao contrário De ter o olhar E o olhar me conduz a errar Por um olhar seu E a vontade me trai E o olhar me conduz a errar E o olhar me conduz a errar E o olhar me conduz a errar Com um olhar meu Com um olhar seu Com um olhar meu Daqui pra frente eu vou continuar a desenhar Com você e eu Com você e eu Com você e eu Daqui pra frente eu vou continuar a desenhar Com você e eu Só um olhar meu Com um olhar seu Daqui pra frente eu vou continuar a desenhar Com você e eu